Opa aí galera, fazendo esse vídeo aqui pra falar desse card game deck build aí, o Hands of Fate, ele inspirado no jogo de computador, eu nunca joguei o game de computador e vim direto aí pro board game, então acredito que pra eles fazerem um board game inspirado em algum jogo, o jogo tem que ser bom no mínimo, mas enfim, esse jogo aqui ele pode ser jogado em dois modos de jogo, o modo versus né, que os jogadores estão disputando quem tem mais pontos de vitória no final do jogo, e o modo campanha, onde tem alguns cenários pré-definidos e os jogadores tem que vencer esses três cenários, no modo campanha se utiliza as cartas de quest né, e as recompensas, onde a gente não vai falar do modo campanha nesse vídeo, então eu vou deixar isso aqui de lado, eu vou falar só sobre o modo versus, pra entender o jogo, vamos entender primeiro os componentes do jogo né, e depois a gente fala aí como que se desenrola os turnos, o jogo ele vem aí com sete de cartas né, o maior sete é o das cartas de vendas, que vai ficar na lojinha né, pros jogadores decidirem o que eles vão comprar ou não, então vem 97 cartas, onde essas cartas, elas tem quatro tipos de, é, cartas diferentes pra comprar né, então a gente tem as cartas trickster, as cartas wonder, as cartas soldier e as cartas de, é, armas tá, cada uma tem a cor do sua respectiva, do seu respectivo tipo né, e na parte de cima, onde vai influenciar o que você vai poder comprar ou não, de acordo com a cartinha de encontro que você tiver, como todos os jogadores começam na cidade, lá pode se comprar qualquer tipo de carta, tá, existe um quinto tipo de carta, que é a comum, que é essa aqui ó, flourish, é a carta branca, ela pode ser comprada em qualquer cenário, independente das cores que tem, então a gente nunca vai ver um, uma cor branca ali de lado, então essa aqui pode ser comprada em qualquer um, é, nas cartas a gente tem, é, o preço dela aqui na parte de baixo tá, e em cima, é, o que ela, ela vai te dar com mais alguma, é, coisa pra ser resolvido quando você baixar a carta, é, na carta a gente pode achar, é, alguns resultados, tá, então esse aqui é o resultado de esforço, tá, então o esforço ele pode ser usado tanto pra, é, você, é, você melhorar o seu rendimento numa batalha e consequentemente o dano, ou você pode usar o esforço pra comprar cartas também, né, você usa o esforço pra comprar cartas, e aqui é o, a sua skill de batalha, usado somente quando você tiver batalhando com os bichos, você usa esse resultado pra poder, é, matar os, os, os bichos, tá, é, deixa eu ver aqui se eu esqueci de outro, ah, e a gente tem esse último aqui ó, que é a comida, tá, esse símbolo de comida, a comida a gente usa pra poder fazer algumas habilidades, a gente usa a comida pra poder caminhar de um espaço pro outro, que seja desaceto, então você gastou comida pra andar, e a comida também, dependendo quando você vai enfrentar algum bicho, não consegue matar ele naquela rodada, você vai, tipo, é, é, continuar, né, fazer um, um push, e, e, e continuar aquela batalha, você tem que gastar um ponto de comida pra comprar mais uma carta, e ver se você consegue finalizar aquele bicho lá, que tá faltando, tá, é, os, os bichos, que você vai enfrentar no jogo, então, eles tem a quantidade de, de pontos, que, você precisa, pra poder matar ele, quantidade de pontos de poder, que você precisa pra matar ele, alguma skill, que, o bicho tenha, e a quantidade de pontos de dano, que ele vai dar, caso você não matar ele ali com uma porrada, se o bicho tiver alguma coisa que resolva quando virado, você já resolve aquela questão ali, quando você virar, e, a maioria dos bichos é, se você não conseguir matar ele, vai acontecer alguma coisa, mas que, se você falhar em derrotar esse, esse bicho, você vai perder um de vida, além de, é, uma carta de pen que você vai comprar, então, é, o dano que o bicho vai te dar, é a carta de pen, a carta de pen, ela tem, alguns resultados, que, são, esses aqui, então, os resultados, é, 1 de dano, varia, 1 a 3 de dano, você perder comida, e você ganhar, uma carta de curse, a carta de curse, ela, é, uma carta que você pega, bota na sua pilha de descarte, ela vai só te atrapalhar, quando você comprar, então, você compra, 5 cartas, pra resolver o seu turno ali, você comprar, 3 cartas de curse, então, você tá fudido ali, pra poder fazer qualquer coisa, a comida, quando o jogo, ele fala, pra você perder comida, e você não tem, você só ignora, mas, se você tiver comida, e o jogo, falar, pra você perder comida, você tem que perder, então, é, no jogo, a gente, ainda tem, calma, deixa eu colocar isso aqui, aqui, no jogo, a gente, ainda tem, o, as cartas de relíquias, as cartas de relíquias, você só consegue, é, pegá-las, quando você mata um dos bosses, eu já vou falar deles, ali, mas, quando você mata o boss, você tem a opção de gastar chards, pra pegar, é, uma, uma carta de relíquias, então, por exemplo, vamos supor que tá jogando um jogo, com quatro jogadores, o, 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 começando ali, do primeiro jogador, ele vai decidir, se ele vai querer pegar relíquias ou não, então, se ele decidir pegar relíquias, ele vai pagar cinco chards, o segundo jogador, vai decidir se ele vai pegar relíquias ou não, se ele decidir pegar relíquias, ele vai pagar quatro chards, então, assim, vai, dando sequência aos jogadores, e, se todos decidirem pegar relíquias, aquele, é, é, o primeiro jogador, ele vai pagar dois chards, então, ali, o primeiro jogador que decidiu pegar relíquias, ele vai pegar a quantidade de cartas, de acordo com a quantidade de jogadores que decidiu pegar relíquias, e vai escolher uma carta pra ele, depois, vai pro segundo que decidiu pegar relíquias, ele vai pegar três cartas, vai decidir um e vai passar pro outro, enfim, o último vai ficar com aqui sobrar, tá, é, no, ah, todos os jogadores vão ter acesso a um tabuleiro aqui, que é o individual, né, onde ele, deixa eu virar aqui, que vai ficar mais fácil de visualizar, onde no tabuleiro individual a gente vai ter um marcador de vida, então, todos os personagens tem dez de vida, é, e todos os personagens vai começar com set de cartas, é, iguais, então, por exemplo, a questão de personagens diferentes no jogo, só vai influenciar quando você tiver jogando um modo campanha, que tem as quests ali, que vão diferenciar um personagem do outro, se você tiver jogando um modo inverso, todo mundo é mesmo a bosta, mas, enfim, todos os jogadores vão ter dez cartas, das quais, é, sete são esforço, deixa eu ver se eu peguei sete aqui, não, sete são esforço, duas são comida, e uma é o de batalha, então, cada personagem vai ter isso, vai colocar ali, vai embaralhar, ok, vamos pegar aqui pro outro, acho que eu peguei sete agora, oito, ok, então, os personagens, eles vão ter essas cartinhas, vamos dispensar ali também as miniaturas das quais a gente não vai utilizar, então, ali na cidade, só tá só os dois personagens ali, ok, e a gente tem na ficha de personagens, um slot para você colocar cartas, né, então você tem um slot para colocar item na cabeça, um slot para colocar item no corpo, um slot de um, armas de uma mão, todos os personagens já começam com a mesma arma, né, uma arma de uma mão, é, um, uma, para colocar, é, o espaço para colocar trinquete, alguma coisa que tenha a nomenclatura aqui, e você tem, é, um espaço para colocar offhand, seja uma segunda arma ou seja escudo, acredito que a maior parte são escudos, mas tem tipo pistola, tem outras coisas que dá para você colocar na offhand aqui, enfim, vou pegar aqui na relíquia aqui, que vai ficar mais fácil, porque aqui com certeza são 14 cartas e com certeza vai ter aqui as cartas necessárias, então, por exemplo, o red, aí coloca ali, aí beleza, o, se for uma carta que não tem como colocar offhand, vai estar o escudinho cortado ali, ou seja, isso aqui é um dual wild, não tem como usar uma offhand, a mesma coisa heavy, também não tem como usar offhand, então você vai usar só elas, mas por exemplo, igual essa aqui é uma offhand, dá para você colocar aqui, é uma bomba, eu nem me lembrava que tinha bomba no jogo, mas enfim, você pode usar uma bomba, aqui um escudo aqui, na offhand, aqui é o que vai ali no side, então é um anel, é um anel, golden ring, é um anel, então isso aqui vai no side aqui, no jogo físico fica mais bonitinho aqui, tá bem foda ali de colocar o negócio, né, tá, beleza, e por último a gente vai pegar um chest aqui, então se não tivesse tão horroroso aqui, as cartinhas estariam mais bem alinhadinhas assim e tal, offhand, precisa de uma arma onihand, porra, esse que é onihand, ó, então basicamente assim seu cara tá equipado fodasticamente, tá, é, dá para ver que essas cartas de relíquia não tem preço aqui embaixo não, mas tem uns pontos de vitória que você ganha com elas, é, então essas cartas, elas não podem ser compradas a não ser com chard, quando você termina de matar um boss, tá, é, os bosses, eles são, é, em três tipos, então os valets, né, que como a versão americana são os jacks, as queens, as rainhas e os reis, os kings, né, é, quando a gente tá jogando o modo versus, a gente vai embaralhar eles, e vai colocar um jack virado para cima, então esse aqui é o primeiro boss que a gente tem que enfrentar, tá, é, vai as rodadas, vai ter, é, algumas cartas aqui em volta da cidade, acho que são oito que vão ter aqui em volta da cidade, e a gente vai fazer os encontros com base mais ou menos assim, quer ver ó, a gente, como o jack é o level 1, a rainha level 2 e o, é, rei nível 3, a gente vai separar todas as cartas de nível 1, então aqui, as cartas de encontro nível 1, as cartas de encontro nível 2 e as cartas de encontro nível 3, então a gente vai separar todas as cartas de encontro nível 1, vai retirar do jogo todas as cartas que tem campanha escrita, né, porque a gente não vai fazer o campanha, a gente vai pegar essas cartinhas e vai separar a carta de encontro do jack, ok, beleza, o que a gente vai fazer? vai embaralhar elas e vai deixar comprar só 7, vamos ver se agora eu acertei, porra, tá difícil, vai tirar o restante das cartas, colocar ali, a gente vai pegar a carta do jack, ou seja, quando a gente encontrar esse lugar, a gente vai encontrar o boss, tá, colocar a cartinha do jack e vamos colocar as cartas de encontro aí na mesa, ok, tudo bem, então a gente montou aí a questão já dos encontros na mesa, tá, é, o setup do jogo, o jogo praticamente já tá pronto, tá bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa pra se falar, esse aqui é o token de primeiro jogador, tá, quando ele termina aí ele passa o token pro outro jogador lá à sua esquerda, e acredita, ah, isso aqui são os chards que você ganha matando alguns bichos ou alguns bosses, igual esse aqui ganha um chard, você mata no jack aí, é, vamos explicar aqui sobre o, 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 o enfrentar o boss, vamos pegar um king aqui pra ficar mais fácil, é, que que a gente tem que saber sobre o boss, primeiramente, ele tem um, uma pontuação de poder que você precisa utilizar de cartas pra poder matar ele, então beleza, esse aqui é um 7, pra poder matar ele, e ele tem uma pontuação de poder de monstro que vai vir junto com ele, então a gente, quando vai, é, é, enfrentar o boss, a gente tem que comprar minions que tenha esse poder ou maior, então vamos lá, então por exemplo, esse aqui tem um, beleza, é menor que 4, a gente compra mais, 3 é menor que 4, e aqui fudeu, então 6 é maior que 4, beleza, então esses 3 minions vai vir junto com o boss ali, quando a gente for enfrentar ele, se a gente ganhar o boss, vai ganhar 2 chards, só que antes de resolver o combate, antes, antes de, do combate com esse boss, a gente vai pegar uma carta de maldição e embaralhar no, no deck, então toda vez que você for enfrentar o boss, você vai pegar uma carta de maldição e embaralhar no deck, esse boss aqui, é só o king que tem, possui, então perseguição 1, é, ele vai perseguir o jogador que tem menos vida, o que que isso quer dizer, depois de descoberta a carta, do rei, o jogador tem a opção de enfrentar o boss ou não, acredito que o, pra enfrentar, não, ele é obrigado a enfrentar o boss, mas ele pode, é, tentar fugir do boss né, a partir do momento que ele enfrenta o boss e não consegue matar, ou que ele vai fugir do boss, o rei em específico, o pós-suite 1, toda rodada, ele vai andar uma casa, em direção ao player que tem menos life, então no jogo a gente tem esses tokens aqui, pra representar os quatro, as quatro cartas de reis, então vamos supor que o boss seja descoberto aqui, aí o jogador foi lá, enfrentou o boss e tal, e saiu correndo, porque não aguentou, então o boss ele vai, a todo final de round aí, do, do, todo final de rodada né, o boss ele vai ter o pós-suite 1, então ele vai em direção ao cara que tenha, é, menos vida, quando ele encontrar o cara, ele vai começar a fight automaticamente, é, uma coisa importante, esse jogo ele acaba de dois jeitos, ou ele acaba com os jogadores vencendo o rei ali, depois calcula os pontos de vitória, ou ele acaba, é, com os jogadores morrendo, para o rei, pela quantidade de, é, vezes, quantidade de, jogadores que estão jogando, por exemplo, estiver jogando um jogo com quatro jogadores, se um jogador morrer quatro vezes, ou se os quatro jogadores, cada um morrer uma vez, vai ser game over, e calcula ali, aquela pontuação final dos jogadores, tá, é, para terminar o setup do jogo aqui, aqui eu vou colocar essas cartinhas aqui ó, que são as cartas de vendas né, para poder comprar o, durante o jogo, então durante o jogo, tá na sua vez, você tem seis de esforço, você pode comprar quantas cartas o seu esforço, é, 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 você tiver de, de, de moeda né, desse esforço aí, você pode comprar a quantidade que der, por exemplo, é, ah, eu vou comprar uma dessa aqui, beleza, com três, aí já substitui, e se você quiser comprar essa outra aqui, que acabou de substituir, você pode, ou você pode com os outros três, comprar essa cartinha aqui, tá, é, deixa eu ver aqui se faltou mais alguma coisa, aqui o deck de inimigos, e acho que é isso cara, falei tudo aí, que tem no jogo, só falta só fazer uma, uma rodada aí, então, é, toda rodada, os jogadores, eles vão comprar cinco cartas, e eles vão decidir o que eles vão fazer, fazer, então no caso aqui, dessa aqui ó, tem uma comida, beleza, vamos pegar um token de comida, então a gente já pode andar no início do turno, e a gente tem quatro, é, quatro cartinhas de esforço, antes de tudo, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem, é, quatro fases, que cada jogador pode fazer, todas as quatro fases, fazer uma delas, ou evitar e não querer fazer nenhuma delas, então essas quatro fases, elas são, a fase de fatiga, a fase de explorar, a fase de adquirir, e a fase de rest, de descansar, então, por exemplo, não tem como o cara fazer a fase de adquirir, e depois fazer a fase de explorar, ele tem que fazer na sequência, a fase de fatigue, ela é, se você tiver um, começar o seu turno com uma carta de, é, eu esqueci de falar dessa porra aqui, é, se você começar o seu turno com cartas, é, que sejam bindadas aqui na sua arma de luto, você tem que gastar um ponto de esforço, para cada carta que tiver, para elas continuarem bindadas na sua arma, por exemplo, quer ver, ó, é, ainda bem que eu, eu lembrei disso aí, cara, porque olha só, vamos supor que você tenha, essa, você pode bindar nessa arma inicial, até duas cartas, então, você pode ficar com o bindado aqui, até duas cartas do lado, ou seja, esse machado, ele tem zero de poder, só que como eu bindei um de poder aqui, o machado, ele tem um de poder, tá, se a gente encontrasse esse bicho aqui, com esse um de poder, a gente conseguiria matar ele, mas, com esse aqui e esse, a gente já não conseguiria, beleza, é, então eu terminei o meu round, coloquei essa carta, eu só posso bindar cartas ali, se eu tiver fora da fight, tá, qualquer momento, fora de luta, eu posso bindar a carta ali, tranquilo, então, vamos supor que eu entrei em um espaço que tenha o inimigo e eu vou enfrentar ele, toda vez que eu vou enfrentar o inimigo, eu vou pegar esse bônus de cartas e adicionar o meu dano, então, vamos supor que a gente esteja enfrentando esse inimigo aqui, que a gente vai comprar duas cartas e adicionar aqui do lado, então, ó, foi um, foi dois, então, a gente consegue matar esse bicho aí, porque a gente adicionou três de poder, mas, por exemplo, quando você comprar, for adicionar a carta e for carta de comida, a comida não adiciona poder, tá bom, é, então, todas, todas armas, elas têm, por exemplo, essa arma aqui, ela também dá zero de poder, ela tem duas cartas que podem ser bindadas na arma ali fora de batalha e quando você vai entrar na batalha, você compra três cartas e adiciona o poder ali a carta, se a sua vida é quatro ou menor, você vai ganhar dois de poder, porra, muito ruim, cara, tá doido, quatro ou menor é foda, nossa, ficar com quatro de vida nesse jogo aí é triste, mas, enfim, essa arma aqui é muito ruim, muito horrorosa, não dá nem para poder usar escudo com ela, horrorosa essa espada aí, mas, enfim, é, então, isso aí seria a questão dos, das batalhas, tá, então, voltando aí na fase do jogo, vamos voltar essas cartinhas para cá, essas duas e vamos tirar essa aqui do jogo e vamos embaralhar aqui novamente, então, voltando aqui na questão falando do jogo, então, a fase de fatiga, se você tiver uma cartinha aqui no início da sua rodada, somente na fase de fatiga, você vai decidir se você coloca, você vai gastar suas cartas de esforço, uma para cada carta que tiver aqui, por exemplo, se tiverem duas cartas aqui, você é obrigado a gastar dois fatigues ou nada, então, se você quiser manter o seu poder no personagem, você é obrigado a gastar dois fatigues, se você não quiser, ah, não, não quero não, eu quero comprar coisa esse turno, você descarta aqueles dois de poder que você tem aqui e vai para a pilha de descarte, ou seja, vai para a próxima fase, na próxima fase é a fase de explorar, então, é a fase que você vai decidir ir para qualquer um dos lados aí, o que a gente deve saber? Quando você entra em uma carta de exploração, a gente tem duas informações que a gente tem que saber, a primeira delas é que tem um valor aqui do lado aqui e algumas vezes tem um valor em vermelho, então, por exemplo, aqui nessa carta a gente vai jogando nesse setup que a gente fez de dois jogadores, a gente só pode fazer encontro aqui uma vez, independente, por exemplo, nesse caso aqui de dois jogadores, o jogador que fizer o encontro primeiro aqui, ninguém mais vai poder fazer encontro nessa carta, mas nessa aqui, até três encontros dá para fazer, então, um jogador pode fazer três encontros ali ou ali vai variando ali, um jogador faz dois, o outro faz um, enfim, ou ninguém faz encontro ali e vai para a próxima carta e tá com foda-se, então, para isso tem esses marcadores aqui, então, essa carta tem um encontro, então, a gente coloca ali, quando o jogador fizer o encontro, ele descarta isso aqui, ninguém mais vai poder, se tiver um jogo de três ou mais jogadores, a gente vai usar esse de baixo aqui, então, três ou mais jogadores vão poder fazer dois encontros aqui nessa carta, ok, então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer, a segunda coisa, na fase de adquirir, a gente só vai poder comprar cartas estipuladas pelas cores que estão aqui, então, por exemplo, aqui nessa carta, a gente só pode comprar cartas azuis e cartas de equipamento ou essa cartinha branca aqui, florista e florista aqui, tá? Então, se tiver uma carta muito boa, vermelha, infelizmente, você não vai poder comprar aqui, tá? Se você decidir fazer um encontro aqui, você vai ler o texto da carta ali, você vai gastar um de comida para descartar cartas do dealer, você vai descartar cartas do dealer até você, ah, não, o dealer deck é aqui, ó, aqui é o dealer deck, você vai descartar cartas do dealer deck até você revelar um escudo, você pode pegar essa carta, embaralhe a pilha de descarte de volta no dealer deck, então, tá bom, é muito bom isso aqui, ah, você pegar um de comida para poder pegar uma carta de escudo excelente, porque as cartas, elas dão pontos de vitória aí, ó, quando você, no final do jogo ou quando você trocar elas e quando você trocar elas, você destrói elas, né, aí você pega o ponto de vitória, então, mesmo que seja para ponto de vitória, essa ação aqui é muito boa. Ah, outra coisa que a gente tem que saber ali sobre o movimento, toda vez que você move, você tem que gastar um de comida, se você não tiver comida para gastar e precisar se mover, você gasta um de vida para cada movimento, tá? É... Outra coisa que a gente tem que saber sobre os encontros, os encontros tem dois jeitos, o encontro normal, então, no encontro normal você decide se você quer ou não fazer o encontro ali daquele lugar e o encontro que é o ambush, emboscado, então, no emboscado ele tem um sangue assim do lado, assim, ó, então, você tem que fazer aquele encontro, então, você vai decidir se você vai fugir ou se você vai enfrentar o bicho, mas você é obrigado a fazer o encontro se ele for uma emboscada, tá? Nesse caso aqui não é uma emboscada, então, você decide se você quer ou não fazer o encontro, então, essa aí é a fase de movimento. Na fase de adquirir, que vem depois da fase de movimento, você vai ver o que tem aqui do ladinho da carta que você pode ou não adquirir, e você vai ver o que sobrou ali das suas cartas de esforço, igual ali a gente tem quatro cartas de esforço, então, a gente pode comprar uma carta que seja quatro ou menor, que esteja ali naqueles critérios do lado, então, a gente poderia comprar essa arma do Bessec, a gente poderia comprar esse recal, a gente poderia comprar essa outra aqui, e a gente poderia comprar essa aqui, Trickster, Tip of Odds, tá? Então, acabou ali a fase de adquirir, né? Se a gente adquirir alguma carta ali, a gente já substitui na hora, pega a carta, bota na pilha de descarte, e vai pra fase do Rest. A fase do Rest é você descartar tudo que você usou e comprar mais cinco cartas. Então, beleza. Acabou aí, se você for o primeiro player, você passa o token aí para o próximo jogador, seu primeiro player ali daquela rodada, tá? É... Na verdade, não é o primeiro player, né? É o player ativo da rodada. Então, o player ativo sempre vai ter o token, então... É... Ok. A gente tendo todas essas coisas em mente, aí que eu falei, é... Faltou apenas falar sobre a morte no jogo, né? Então, como funciona a morte no jogo? Ela funciona basicamente assim, se o seu token de vida chegar a zero, então, se chegar a 1, você ainda tá vivo. Mas, se ele chegar a zero, você vai morrer. E se você morrer no jogo, você tem que seguir alguns critérios, né? Pra poder... É... Resetar, né? Ali o baralho, você vai voltar o negócio pra 10. Então, o primeiro é uma sequência, né? Você vai descartar qualquer carta de pain que você não resolveu. Então, por exemplo, vamos supor que você tem 1 de vida. E pegou ali com o inimigo que te deu 2 cartas de pain, né? Aí essa aqui dá 1 de vida, você perde. E você teria que colocar essas 2 cartas de porrada ali, só que você não tem mais. Então, você vai descartar tudo ali, que você resolveu, que você não resolveu. Vai pro descarte. E depois, em seguida, você vai perder todos os seus tokens de comida que você tenha na mão. Tudo que você tenha. Ah, tem 10 tokens de comida. Vai perder tudo. Você vai destruir um equipamento na sua escolha. Um pedaço de equipamento na sua escolha ali, que você quiser. Você vai retornar a sua vida pra 10. Você vai colocar a miniatura do seu aventureiro na cidade, tá? É... Você vai perder 10 de fama. Então, o prejuízo maior é os 10 de fama, cara. Vai perder 10 de fama aí. É... Você vai descartar todas as cartas da sua mão, que você não conseguiu jogar nesse round. Vai jogar todas as cartas da sua mão. E todas as cartas que tiverem... É... Do... Bindadas na sua arma. Tudo que tiver aí, você vai pro descarte, tá? Você vai embaralhar o seu deck com a pilha de descarte e vai tirar uma nova mão de 5 cartas, tá? E... Seu turno termina. Vai pro saco, tá? Então, vai lá pro próximo jogador. É... Dependendo como for aí as visualizações do vídeo, eu vou falar sobre o modo campanha do jogo, tá? Que muda algumas coisas. É... E também tem a questão aí das expansões, né? Que tem umas coisas que adicionam novas. Tem essas cartinhas malucas aqui. E tem ainda a expansão... É... Royalty. Ali que adiciona coisa pra caralho no jogo. Então, dependendo conforme for aí as visualizações do vídeo, eu vou ver aí se eu animo a fazer aí mais algumas... É... É... Quem tem alguma sugestão de algum jogo diferente aí, novo ou antigo aí, coloca aí nos comentários que eu vou dar uma lida no manual. Agradeço aí mais uma vez e bom jogo aí pra todo mundo. Falou! Tchau!